Então o povo trabalhava com o campo e com os animais, mas eles não podiam dar a fruta, eles não podiam dar a verdura, por quê? Porque na verdura não há vida, não há alma, não tem espírito, por isso que Caim não foi aceito por Deus, porque Caim trouxe o seu legume como sacrifício, Abel não, Abel trouxe o seu cordeiro, então no cordeiro tinha sangue, tinha vida, naquilo que você faz no altar tem que ter vida, ó Deus, está aqui a minha vida, é a minha vida, isso aqui é precioso para mim, isso aqui é importantíssimo para mim, isso aqui é o que eu tenho, eu dependo disso, mas eu estou pegando aqui com a minha vida e entregando a ti, então aquilo tem alma, aquilo tem força, é perfeito, amém?